E olha só pessoal, onde eu estou aqui hoje, na cidade de Dois Irmãos, é uma cidade próxima à Cidade Nova Petrópolis. Eu vou estar compartilhando com vocês aí a decoração aqui do Natal, que aqui se chama Natal dos Anjos, tá bom? Então vem comigo que eu vou estar te mostrando pra você aí que a cidade está 100% decorada, pronto pra receber vocês turistas aqui. Hoje está um clima super agradável, está fazendo 35 graus, tá? E antes que você me pergunte se aqui foi atingido nessa área que eu estou mostrando aqui agora, não foi atingido aí, tá? Pela enchente, então a decoração aí está 100%, eu vou estar mostrando pra vocês, vou fazer um tour aqui bem completo, tá? Aqui tem, ó, Natal dos Anjos. Então eu vou ver se eu volto aqui, né, à noite, nesse mesmo lugar onde eu estou filmando pra vocês, pra mostrar pra vocês à noite também o quanto que é bonito. Eu vou estar, esse vídeo aqui vai ser muito completo, eu vou estar mostrando a decoração inteira aqui, tá? Como que ficou, ali tem um seno gigante, ó, à noite fica bem iluminado. Então esse vídeo vai ser o vídeo mais completo que você vai ver aqui da cidade dos irmãos em relação à decoração aqui do Natal. Aqui é o caminho dos Anjos, né, que vai até ali no final. Tem esse caminho aqui dos Anjos também e tem aquele outro ali que eu já mostro pra vocês. Enquanto isso eu vou estar mostrando pra vocês aqui que aqui tem bar da esquina, tem muitos bazinhos, muitos restaurantes, aqui tá, caso alguma coisa é artesanal, chapéu, pulseira, colar. Então eu vou caminhando aqui, vou mostrando pra vocês como que está hoje a decoração aqui, muito, muito bonito. Clima muito agradável. E assim, todos os anos aqui sempre surpreende a decoração porque eu acho muito show, muito show a decoração aqui de dois irmãos, tá? O Natal aqui é muito lindo também, eu acho que vale super a pena você também, se você cruzar por Nova Petrópolis ou Gramado, se você alugou o carro, vale super a pena você dar um pulinho aqui em dois irmãos, que a noite isso aqui fica sensacional, porque tem restaurante do lado, do outro, tem bazinhos, a Doma Cervejaria também se encontra aqui também, pra quem conhece aí, né, a Doma fica lá em Voti, mas aqui também tem... Dois Irmãos é uma cidade que eles capricham de verdade na decoração do Natal, eles capricham sem dó. Então, por isso que eu sempre falo aí que vale a pena você estar vindo conhecer, eu vou estar mostrando ali um cenário de foto que tem também, aqui é o estacionamento, o estacionamento do restaurante Santa Cecília, tem uma decoração ali do cenário de foto, na verdade, né, com o Papai Noel ali tocando, várias mesias externas, pra você estar aproveitando aí com sua família, ó, aqui é o Papai Noel, fica mexendo ali, tem uma cadeirinha ali pras crianças fazerem foto, e ali tem uma árvore de Natal que é bem grande, que eu vou estar mostrando pra você também, também, a noite ela fica muito bem iluminada, aqui tem, ó, Dois Irmãos preserva o passado e vive e projeta o futuro, conheça dois irmãos, tem um QR Code aqui, caso você queira, aí tá conhecendo mais sobre a cidade, tá bom? Alemanha e o Brasil, dias para 200 anos da imigração alemã no Brasil. E tem essa informação bem importante também, pra quem gosta de saber mais sobre o turismo, até os táxis daqui é diferente, ó, eles têm uma faixa verde. E olha que lindo, eles estão montando ainda ali, aqui tem, ó, aqui que eu vou mostrar pra vocês agora, é a Casa da Família de Anjos, Espaço Cultural Antigama 3, Palco da Praça, Trenzinho, Árvore dos Anjos, Árvore do Comércio, tá? Então tudo isso vocês vão acabar de ver agora. Aqui é um espaço bem legal aí também, onde tem, digamos que é a Praça da Alimentação, né? Aqui tem cerveja, tem sucos, tem pizza, crepes. Tem as mesias externas ali, que eu acho muito legal. E aqui é a árvore que é gigante, é a maior árvore aqui da cidade de Dois Irmãos, conforme vocês estão podendo aí ver. Então o canteiro aqui, ó, vocês vão ver aí várias árvores de Natal, então eles capricham de verdade. Logo ali ao lado tem um outro palco, tu está mostrando aqui dentro dessa árvore aqui gigantesca, o que que tem dentro dela. Olha só que lindo. Olha dentro dela como que ela é, ó. Ela fica muito linda à noite. Isso aqui fica tudo iluminado à noite, ó. Que lindo. Aqui tem mais um palco, ali se encontra com outro cenário de fotos, no qual você pode aí estar fazendo fotos ali com fundo, com o tema aqui do Natal, que é o Natal dos Anjos, né? Tem uma asa ali, ó. Se a pessoa for mais alta, tem aquele ali, se for criança, tem um pequeno ali. Aí tem aqui, ó, Natal dos Anjos, Dois Irmãos, um doce de cidade. Ali tem a árvore, olha só. Essa árvore aqui, ó, à noite ela fica exatamente assim. Também tem as redes sociais aqui, no qual você pode estar tendo maiores informações nas redes sociais. Eu vou estar pegando aqui um panfleto para estar compartilhando com vocês aqui também algumas informações que tem. Um livrinho. Aqui dentro se encontra com mais um cenário de fotos ali, né? no qual você pode estar fazendo uma foto, tipo um quadro, tá vendo? Aqui tem mais um palco. Eu vou estar compartilhando com vocês também esse palco. Como eu estou falando, esse vídeo está sendo muito bem completo. Para quem me conhece sabe o quanto que eu sou muito detalhista nos meus vídeos. Gosto de mostrar detalhes. Eu gosto de fazer com que você que está assistindo o vídeo se sinta aqui no lugar, passeando e conhecendo junto comigo, tá bom? Aqui é mais um outro palco. Esse palco aqui é Palco Largo de Natal, tá? Então tem vários palcos aqui. Esse aqui é um deles que eu estou compartilhando com vocês. E caso vocês precisem ir no banheiro público ali fora, tem banheiros públicos. Aqui também é muito sinalizado ali, que tem uma placa ali, ó, informando. Já vou mostrar para vocês aqui a placa que está. Aqui, ó, banheiros. Então, qualquer área, qualquer lugar que você for aqui é muito bem sinalizado, tá bom? Aqui, ó, banheiros. Tem a seta aqui, informando que é para a direita. Banheiros masculino, feminino e PNE, tá bom? Fica logo ali o banheiro. Eu vou estar mostrando para vocês, né? Caso vocês precisem. Logo aqui à nossa frente aí tem a Igreja Católica São Miguel. Tá? Essa aqui, ó. É a Igreja Católica aqui. Igreja Católica São Miguel. Logo aqui ao nosso lado direito, aí vocês vão encontrar aí um mapa de circuito. Ciclista da Rota Romântica. Aqui também vocês podem ter informação aí sobre os pontos turísticos da cidade. E aqui é o banheiro público. Olha só como é muito organizado, muito limpo. E eu vou estar compartilhando mais de perto aí para vocês estarem vendo aí, ó. Esse aqui é para cadeirante. E esse aqui é para o banheiro masculino e feminino. Muito limpo, muito organizado. Esse aqui é o masculino. Esse aqui é o feminino. Tá? Então é isso aí, pessoal. Não vou entrar por questão de privacidade. Pode ser que tenha alguém dentro. E não seja legal, né? Isso aí é invasão de privacidade. Mas eu só queria mostrar para vocês a infraestrutura daqui da cidade de Dois Irmãos. Eu quero parabenizar mais uma vez aqui. Parabéns pela equipe, pela prefeitura, por todos que fizeram essa decoração incrível e perfeita para estar recebendo aí cada um de nós turistas. que sempre nos surpreendem com essa decoração, com essa magia do Natal. Eu acho isso muito lindo, a forma e o cuidado que eles têm com os turistas, né? Fazendo com que os turistas se sintam muito bem à vontade e com bastante informações. Eu vou estar cruzando aqui, bem no meio aqui das lojas aqui, ó. Bolinho de batata, bolinho de batata, tem sorvete, chocolate e plátanos. Ali tem Deca Lanches. E olha só que legal. E aqui não chove, caso tiver um dia de noite, né? Não chove. E é o ar livre. Eu amo, não sei vocês. Deca Lanches, tem chopp também, tem pizza. Então, assim, é um lugar que é muito aconchegante, muito tranquilo. E eu amo esse lugar, o ar livre, que a gente fica muito à vontade. Ali tem chopp e bebidas, tem crepe suíço. E olha só que lindo. Então, é isso aí. Vocês agora conheceram essa parte aqui, né? Da árvore de Natal. A maior árvore de Natal aqui dos dois irmãos. Agora eu vou estar mostrando para vocês a praça principal aqui da cidade também, que ela está muito decorada. Eu vou estar compartilhando com vocês o outro palco que tem, tá? E eu tenho certeza que você vai ficar encantado ou encantada por tudo que eu vou mostrar nesse vídeo. Isso tudo que eu mostrei fez apenas a metade. Eu estou indo agora em direção lá à praça central da cidade, que é muito lindo, é muito aconchegante. Tá perfeito, tá? Eu vou estar indo para aquele lado da sombra ali. E eu acho engraçado que esse tapete aqui, que eles colocam vermelho, ficou muito legal. E a praça, que eu vou estar mostrando para vocês agora, está muito decorada, está muito decorada. Tem um outro palco também, que é de eventos, que eu vou também estar mostrando para vocês. Tem um trenzinho também. Eu vou estar informando para vocês melhor o valor dos trenzinhos que tem, que daí tantos pais, quantos filhos podem dar uma volta aqui na cidade. Que ele é todo colorido, bem no clima natalino. Bem a magia do Natal mesmo, sabe? Eu acho isso muito legal. A forma que eles cuidam, assim, se preocupam com o turismo, né? Assim, com os turistas e tal. E eu acho bem legal também esse tapete aqui vermelho, que eles colocam, assim, para você caminhar. Eu acho muito legal. E é um mimo essa cidade. Todos os anos eu venho para cá, tanto de dia quanto de noite. E eu vou aguardar aí os comentários. E é bem movimentado, assim, de dia. Porque, principalmente hoje, aí é o ar livre. Tem muitas pessoas aí caminhando, tomando um sorvete. Antes de começar esse vídeo aí, tomei um copão de açaí para refrescar. Então, aqui tem crepes, tem açaí. Olha ali os valores, ó. 250 açaí está 15, 330 está 18, 440 está 20. Sorvete casquinha. Então, é isso aí, pessoal. Esse clima de hoje aí pede realmente um açaí e um sorvete. Aqui está chapéu, brinquedos, pulseira, colares, acessórios aí artesanais. Olha lá aquele sino. E agora eu vou estar mostrando aí para vocês um pouco aí do Caminho dos Anjos, né? Que ali tem um, como havia mostrado para vocês, ali tem um, ó. Só que aquele ali não tem muitas lojas de um lado ou outro. Esse aqui, Caminho dos Anjos, aqui tem mais, tem mais lojas um do lado do outro ali. Aqui você vai encontrar Mundo das Capas. Ao lado esquerdo você vai encontrar artesanatos, aí pulseira, colares. Aqui você vai encontrar crepes suíço, sorvete expresso, milkshake, bifé de sorvete. Aqui está o copo de açaí, 15 reais, 300 ml, 400 está 18, e 500 está 20. Shopping, imigração, está 10 reais, 400 ml. E eu gosto de estar passando essas informações, pessoal, que é muito importante aí para quem pretende vir aqui já para fazer um orçamento e um planejamento completo, tá? O sorvete casquinha está 8, cascão está 10, cascão trufado está 12, milkshake pequeno 12, médio 15, grande 18 e extra grande 20. Aqui você vai encontrar na Quality, tá? Olha lá, esquerda aqui você vai encontrar lojas de roupa. Esse Quality aqui tem um lado externo também com coberta ali, com sombra. Olha o nosso lado esquerdo aqui vocês vão encontrar mais crepes suíço ali. E ao nosso lado direito aí, conforme vocês estão vendo, eu tenho um parque aí de diversão para a criançada aí se divertir. Eu vou estar mostrando para vocês um pouco aqui do parque também, o que tem, os tipos de brinquedo, vou ver se eu consigo também informar os valores também para estar passando para vocês. E aqui vocês vão encontrar vários tipos de pulseiras aí, pulseiras de hippie, muitas coisas legais aí. Ali está o palco, aqui está a praça central, tá? E o trem que eu falei para vocês é a estação do trem, está ali, essa aqui é a praça do imigrante, tá bom? Eu já mostro ela para vocês, ali está o palco, eu vou estar mostrando aqui um pouco para vocês o parque aqui que tem ao lado aqui, que esse parque é um parque bem, bem legal aí para você trazer a criançada, ele funciona de dia, de noite também. Eu vou ver se eu encontro aqui os valores também para estar informando para vocês, tá? Aqui tem algumas desinformações aqui, ó. Não puxar, não pendure, aceitamos cartão ou pix, desafio da barra, ah, isso aqui é uma outra coisa, tipo um desafio, tá? Mas eu quero estar informando os valores aqui, ó. Isso, acabei de encontrar aqui os valores, o ingresso por 10 reais, 4 ingressos por 30, 7 ingressos por 50. E eles também aceitam a pix, tá bom? Então aqui, vocês já souberam o valor, agora eu vou estar mostrando para vocês aqui os tipos de brinquedo que tem aqui para os seus filhos, netos, afiliados, sobrinhos. Está se divertindo aí com bastantes tipos de brinquedo, tá bom? Ali tem uns carrinhos, pequenininhos, aqui tem muitas opções aqui de atrações. Como vocês viram ali o valor, agora eu estou mostrando para vocês aqui um pouco dos tipos de brinquedo que aqui tem. aqui tem uns cavalinhos, aqui é o bate-bate, né? Aqui tem uns cavalinhos, ó. Aqui já tem um brinquedo que é mais para uma pessoa, mais um jovem, mais uma dólar cento, basicamente, né? Que é bem legal também. Não encontrei ali a faixa etária de idade, mas eu acredito que quando estiver funcionando alguém informe para as pessoas. aqui é o escavador. Então é isso. Aqui é uma roda gigante também, que dá para ver quase todo o parque inteiro. E eu vou estar informando para vocês aí que também aqui tem pipoca, eu vou estar informando para vocês aqui o valor das pipoca, tá? Que eu acho bem importante também para você também estar se programando melhor. aqui, ó. Eles aceitam um pix também, tá? O cafezinho aqui está por cinco reais. E aqui a pipoca salgada está oito, a chocolate está dez e a colorida está dez, tá? Eles aceitam um pix também. É só para passar os valores aí para vocês. Eu gosto muito de estar informando valores porque é uma coisa mais que a gente quer saber quando a gente vai conhecer uma outra cidade, um passeio e principalmente quando a gente vai com criança, né? Todo mundo saber que quem anda com criança aí tem que se preocupar bastante com o bolso porque se você não tiver um bom planejamento você usa até o seu cheque especial. Brincadeiras à parte, tá? Então aqui a praça a praça do imigrante está bem cheia hoje. Conforme eu falei o clima está bem agradável. Olha só, tem bastante pessoas hoje aqui. Tem uma cascatinha ali. Aqui a bilheteria, o trenzinho que eu acabei de informar para vocês ali está custando quinze reais. O vilarejo de Natal que é mais à frente ali eu vou mostrar para vocês é quinze. A casa do Papai Noel também ali na frente eu vou mostrar para vocês é quinze reais. A foto pequena é vinte. A foto grande é vinte e cinco. E o combo que é todos os acessos casa, vilarejo e trenzinho está quarenta reais, tá? Aqui a bilheteria fica bem ao lado aqui dessa ponte. E eu vou estar fazendo um tour aqui para mostrar para vocês aqui. Agora está fazendo trinta e quatro graus eu vou estar mostrando aqui no termômetro. Aqui tem uma pontezinha antes de estar mostrando ela para vocês. Olha que legal a pontezinha que tem. aqui dá para ver quase tudo, toda a praça e eu vou dar uma volta por aqui que aqui está bem decorado tem bastante pessoas ali na sombra e olha só que legal o que eu achei bem interessante também é esse tapetinho aqui vermelho no qual vocês caminham e tem esse de guarda chuva, guarda sol não sei como vocês chamam e daí tem os brinquedos aqui, os cenários de foto para vocês tirarem foto aqui ao lado olha só aqui tem outro também que é um banquinho logo aqui à nossa frente está mais um outro banheiro público caso vocês precisem tá bom? a praça está linda está muito linda está muito bem decorada como falo para vocês eu super recomendo vocês vêm fazer um passeio por aqui está muito linda a criançada adora aqui é o sanitário da praça do imigrante aqui as brinquedos conforme eu falei para vocês olha só que legal as brinquedos para a criançada ficar se divertindo brincando inclusive hoje está bem cheio acho isso muito legal é bem grande bem amplo dá para os pais ficarem sentados aqui ao redor olhando aqui é a casa do papai noel que tem um valor aí de 15 reais a entrada acho muito legal essa praça aqui e eu vou caminhando por aqui eu quero mostrar para vocês ali a área de alimentação que é uma área bem importante também para você também estar conhecendo tem bastante choperias presentes aqui tem bastante artesanato e lojinhas de decoração de papai noel e agora nesse exato momento está fazendo 34 graus está bem quente graças a Deus a chuva aí deu uma parada eu vou ver se eu começo ali de baixo para aproveitar para estar mostrando tudo para vocês aí as lojas tá aqui na frente nessa casa aqui em Chaimel tem venda de orquídeas acho muito legal do outro lado ali tem mais lojas já está indo por aqui ali tem mais lojas para mostrar para vocês que vende acessórios para Natal decoração lembrancinha olha que lindo aqui tem mais lojas tem uma musiquinha aqui que eu espero que não dê direitos autorais é muito grande aqui a praça tá bom tesonatos tem coia pano de prato tem todos os acessórios aí no qual você pode estar presenteando aí as pessoas amigos aqui tem a gelateca que é uma geladeira de livros deixa eu ver se ela tem livros agora não sei como é que abre aqui aqui ó tem livros nela também para você estar pegando livros aí para estar lendo não congele seus pensamentos aqui é a praça da alimentação muito ampla aqui tem sucos e drink com uma placa ali bem grande com cachorro quente 15 reais o suco tá 10 tá bom deixa eu ver o que eu posso mais mostrar para vocês aqui o chope o chope peucin aqui tá 12 o ipa tá não 12 peucin o ipa e bergamota tá 15 aceita pixi aqui também aqui tem pipoca também a pipoca que não tem um valor e eu vou estar informando para vocês aqui o palco esse palco aqui é o palco praça de natal conforme havia falado para vocês cada palco ele tem um nome então esse palco aqui é o palco praça de natal e agora só para confirmar com vocês aí vou estar mostrando aí a temperatura aqui tá todas as todas as atrações aqui ó eu vou estar mostrando para vocês aqui para vocês dar uma pausa para você estar vendo aí todas as atrações aqui a programação aqui da praça de natal tem libras também ali e agora vou estar mostrando para vocês a temperatura aqui para você ver que não é mentira minha e que realmente está muito quente hoje ali tem um termômetro né conforme vocês estão vendo aqui na frente ó está fazendo 34 graus aqui em dois irmãos 34 graus aqui tem água também tem água gelada tem água quente para que se você vai tem água para o seu pet também se você tiver pet água gelada quente eu acho isso muito legal a preocupação que eles têm com chocolates plátanos está bem espalhado aqui por toda a área aqui da praça tá bom então acho que é isso eu consegui fazer um tour bem completo para vocês espero que vocês tenham gostado muito obrigado pela sua participação antes de sair do vídeo não se esqueça de deixar o like deixar seu comentário como sugestão e também compartilhar para algum amigo seu que está vindo para a Serra Gaúcha para não perder esse lugar incrível muito obrigado pela sua presença e participação tchau tchau Deus abençoe você e sua família te espero no próximo vídeo vocês acabaram de vir aqui de conhecer a cidade de dois irmãos sonho de natal cidade dos anjos e a praça do imigrante que foi agora por último tá bom tchau tchau tchau